Bom dia turma, estamos aqui com o nosso amigão Luciano, aí Luiz, aí quem tá aqui ó, Luciano E tá aqui, chegou a encomenda dele, mas agradece aí o Alex da AlexTel Mais um cliente aqui que tava desesperado, chegou aqui, vamos abrir né Luciano? Pode abrir Vamos abrir, vou fazer o teste, nós importou aqui pra ele da AlexTel Parceria com o doutor Alex, Alex Mato Vamos ver aqui o MS2000 E o rapaz daqui hoje falar pra você hein Pensa no cara, você dormiu esse dia até chegar Luciano? Muito pouco, muito pouco Ansioso? Nossa Então vamos lá, vamos matar a ansiedade do Luciano agora Uma caixinha de isopor, sempre bem embalado né É um produto nacional que a gente faz questão de tá representando porque é um equipamento Eu tenho o meu aqui, eu já falei já pra eles aqui ó Pra mim não tem igual esse aqui e boa, o resto é conversa Olha só, que coisa minita Olha aí Pega teu filho, faz carinho nele aí Mostra pro pessoal Vamos mostrar pro pessoal aqui O cabinho Luciano, tem que ter cuidado ao ligar isso aqui hein Tá bom, o vermelho é negativo, como o senhor já sabe de praxe né O vermelho é positivo Não, o aqui é negativo Ah é? É, porque você liga lá e você queima tudo tá Tem certeza? Não sei Não sei Vamos fazer ó Tá na rede de ligar Você tem certeza que o vermelho é negativo? É positivo Ah bom Então se é positivo, você falou, a água parou Vamos colocar aqui Então vamos fazer o seguinte Vermelho com vermelho Ai que bonito Preto com preto Ó, ai que bonito Agora se sair fogo, Luciano A culpa é toda Você falou que é assim Eu falei que é do outro jeito Mas Rapaz, você tinha razão É isso aí mesmo Olha que coisa linda Aqui o MS2000 Ligado As funções né Ó Os modos Ó Show de bola Monitor É pra 2000 watts Aqui é coisa fina Aqui é chique Testado e aprovado Funcionando bacana Você quer que põe no rádio Pra ver se dá potência Alguma coisa Então vamos colocar aqui no rádio Pra ele já ver Funcionando aqui Vamos colocar aqui Na antena Será que eu tenho errado Pra funcionar isso aqui, Mário? Ah, pega o cobrinho ali Olha lá Mas tem errado pra funcionar O técnico aqui Cadê? Pega o cobrinho ali Esse aqui? É Vamos colocar esse cobrinho aqui Vamos fazer um teste Do cobrinho mesmo aqui Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Minha gente Eu acho que o Luciano não dorme hoje não Você dorme, Luciano? Dorme Hoje eu tô Ah, hoje você dorme Fia da mãe Pensa num cara, Alex Ficou todo dia Oh, já chegou Meu botímetro Oh, pelo amor de Deus Eu vou ter nenê Oh, meu Deus do céu Falei pro Mário O dia que eu peguei isso aqui Eu falei Nossa, já me arrependi Ter pedido isso aí pro Luciano Vamos ver aqui A primeira medição Vamos colocar aqui em cima Aí Vamos lá Funcionando Olha que coisa linda Olha, Luciano Olha que show de bola, hein Oh, oh Potência de P Potência AVG Vamos mudar pra outra função Alô Coisa linda Show de bola O ROI A potência Vamos mudar pra outra aqui Alô Coisa linda Ainda Vamos mudar pra outra Outro modo Passei esses modos A portadora Olha que coisa linda, Mário Olha 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 Que show de bola Alô 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 Aqui eu tô mudando Alô Aqui é Analisador da fonte Da alimentação Aqui é o histórico Que foi medido Aqui as potências O ROI Não sei o que tem Bababá Na verdade Esse aqui eu nem sei ainda Todas as funções deles Sabe Alô Alô Olha só que legal Esse aqui Eu não sei Aqui acho que tem jeito De escrever nome Você tem que entrar Você tem que entrar lá no No coisa lá do E aí voltou normal Alô 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 Show de bola Fizemos um rolê aqui E tá tudo bacaninha E aí Luciano Agora você tá feliz Você vai dormir hoje Meu filho Vou dormir meu querido Graças a Deus Né Então manda um abraço Aí pro Alex Agradece Né Obrigado Alex Um abraço pra você Um abraço aí a turma Ele tá meio acanhado Ele disse que não faz vídeo Né É Vai tolinha aí Mas valeu turma É J. Alves da J. Tech Eu brinco aqui Assim com o Luciano aqui Mas o Luciano é um grande amigo nosso Já tem uma boa amizade Né Luciano Também intimidade Bom Já namoramos Só volta a pescar junto Só volta a pescar junto Valeu turma E é isso aí O nosso cinegrafista aí É o Mário Pitibador É o Mário no mar E esse é tecnologia japonesa Valeu Um abraço turma Tchau tchau